os meninos estão indo dar banho estão indo dar banho no carralho de esteiro e o carneiro, não solta o pé dele não mascota de Tiago do Japi, olha isso é um amor o carralho de esteiro pelo carneiro e o carneiro pelo carvalho coisa de Deus, né pessoal os animais tem um amor mais verdadeiro do que o ser humano, isso é a pura verdade esse carneiro por esse cavalo são um amor inconfundível pessoal, depois eu vou mostrar uma cena como é que o cavalo faz para o carneiro comer a ração quando bota a ração para o cavalo, ele balança o bisaco dele bem muito que é para a ração cair no chão, para o carneiro poder comer são coisas incríveis o amor dos bichos um pelo outro está aí, fazendo um registro para vocês o mascote de Tiago do cavalo de esteira a ração tchau tchau Obrigado.